Eita! Eita! Estou pagando! Quebrou a mola! Não sei! Como é que é quebrou a mola? A moça do Piré está pegando para lá Dá uma rézinha aí, tenta voltar para a direita Ele levanta para dentro É só um amor Quebrou a mola Você fica me livre Você fica me livre Mas não từou a mão Mas não, mas é quebrou Obrigado.